Bom dia, meus amores do quarto ano. Tudo bem, gente? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje, terça-feira, 8 de dezembro. Vamos lá? Vamos falar sobre as medidas em nosso dia a dia. Bom, você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual é a sua importância, gente? Primeiro, a gente tem que entender o que é capacidade. A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando enchemos esse recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Então, se você observa esse copo aí, a água está no formato do copo. Se fosse uma garrafa, a água estaria no formato de uma garrafa e assim por diante. Então, capacidade é o volume interno de um recipiente. Ou seja, a capacidade que o recipiente suporta. A quantidade de líquido que determinada embalagem ou recipiente ou garrafa ou copo suporta. Cabe, tá bom? Vejam aí, gente, as principais medidas de capacidade. É o litro e o mililitro, tá bom? Então, um L é um litro. Dois L, dois litros. Cinco L, cinco litros. E assim por diante. Muitos produtos que nós compramos no dia a dia, água, leite, refrigerante, gasolina, eles são medidos em litro ou então em mililitro. Vai depender do tamanho dessa embalagem, tá bom? Por isso, gente, é muito importante compreendermos essa relação, né? Essa relação que há entre essas duas unidades de medida, o litro e o mililitro, medida de capacidade. Você observa bem na jarra que de um lado, né, nós temos aqui um litro, tá certo? Observe aí, um litro. Na mesma marca dessa outra jarra, você tem mil mililitros. É diferente? Não, gente. São iguais as medidas, tá bom? Por que que são iguais? Porque um litro, né, um L é igual a mil ml. Um litro é igual a mil mililitros, tá bom? Quais produtos abaixo nós compramos em litros, gente? Azeite, água, suco, refrigerante e leite, né? Se for leite líquido, porque tem o leite de pó também, né, gente? Então, alguns produtos são comprados por litro e outros são comprados por quilo. É outra medida que a gente vai ver na próxima aula, mas hoje nós vamos trabalhar somente as medidas de capacidade, litro e mililitro. Então, vamos lá aqui pra entender melhor esse assunto. Larissa repartiu igualmente uma jarra de 1,5 L de um litro e meio, né, de suco entre seus quatro amigos. Marina, Lúcia, Eduardo e Pedro. Marina, Eduardo e Pedro tomaram todo o suco do copo. Lúcia recusou a bebida. Presta atenção. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos três amigos, né? Então, vamos lá. Pensamento aí. Se Larissa repartiu 1,5 L de suco, significa que ela repartiu 1 L e mais metade, que é meio litro. Sabemos que 1 L é igual a 1.000 ml e meio litro, que é a metade de 1.000 ml, é 500 ml, tá bom? Então, 1.5 L é o quê? É igual a 1.000 ml mais 500 ml, que equivale a 1.500 ml. Dividindo o suco igualmente entre os quatro amigos, através da operação, né, do algoritmo. Então, você vai dividir 1.500 por 4. Nós já trabalhamos a questão da divisão, que vai ser igual a 375 ml. Vamos lá. Uma jarra com capacidade para 1.500 ml, é possível encher 4 copos de suco com 375 ml cada um. Faça aí a divisão que vocês vão encontrar esse número, tá bom? Posso pensar a divisão dessa medida também da seguinte maneira, outra forma. Dividir primeiro 1 L entre os quatro amigos, ou seja, 1.000 ml dividido por 4, que vai ser igual a 250 ml. Depois, 500 ml entre os quatro amigos. 500 ml dividido por 4, que vai dar 125 ml. 250 ml mais 125 ml vai dar 375 ml para cada copo. Aí você coloca os três, você pensa assim, os três amigos tomaram juntos. 1.125 ml. 3 vezes 75 ml, tá bom? Então, gente, nessa aula foi que a gente viu que para medir o volume dos líquidos, que eu ocupo totalmente de determinados recipientes, usamos as unidades de capacidade, litro e mililitro. Um recipiente de 1 litro tem capacidade para armazenar 1.000 ml, tá bom? Ficou claro isso aí, né, gente? E agora vamos com dois desafios aqui para vocês. Pedro usou estes baldes, olha só estes baldes aí, que estão aí. Um balde de 2 litros, um balde de 3 litros e um balde de 5 litros. Ele usou estes baldes para encher a piscina do bebê. Sabendo que ele usou cada balde duas vezes, calcule a capacidade de liso da piscina. Então, você vai fazer aí no seu caderninho e vai mandar a resposta lá no WhatsApp, tá bom? Mais um desafio. Marcos foi a sua mercado comprar su. Veja nessa ilustração as opções que ele tinha para escolher. Olha, pensando aí. Quero comprar 1 litro de su. Compre 4 caixas de 250 mililitros ou 2 caixas de 500 mililitros. Ele está decidindo, né? Aí você vai observar o valor da caixinha de 250 mililitros e o valor da caixinha de 500 mililitros. Quantos reais Marcos gastaria se comprasse 4 caixas de 250 ml? Quanto é a caixa? 3 reais, né? Aí você multiplica. E duas caixas de 500 ml. Quanto é a caixa de 500 ml? Aí você faz o cálculozinho também e envia para lá no WhatsApp, tá bom? São dois desafios que eu estou deixando aqui para vocês. E aí, crianças? Gente, nossas atividades de hoje, elas estão nas partes 146 a 154 no módulo 4, tá bom? Então, façam com atenção. Qualquer dúvida, gente, pode falar comigo lá no privado, né? No horário da manhã. Que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.